Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos estudar matemática. Vamos ao nosso cabeçalho. Escola Municipal, professora Ana Lúcia de Oliveira Batista, Campo Grande MS, ou seja, Mato Grosso do Sul, 17 de março de 2021, quarta-feira. Observe aí no nosso calendário. Para realizar as atividades de hoje, você vai precisar do livro didático, de um lápis, borracha, apontador e, se preferir, pode usar também uma folha de rascunho. Abra o seu livro de matemática do terceiro ano nas páginas 25 e 26. Para fazermos essas atividades, nós vamos lembrar do vídeo que a professora Ellen do laboratório de matemática nos enviou. Ordem dos números naturais. Na reta numerada abaixo, podemos observar a ordem dos números naturais. À medida que avançamos para a direita, os números vão aumentando de valor. Observe na reta. Agora é sua vez de responder. Observem a reta numerada. Pense na sequência dos números naturais e faça as comparações entre os números de cada item. Letra A. Compare 9 e 11. Letra B. Compare 22 e 19. Letra C. Compare 716 e 715. 15. Determine o resultado das duas operações em cada item e registre nos quadrinhos. Depois compare os resultados, colocando os sinais maior do que, menor do que ou é igual a entre eles. Observe a letra A. 37 mais 1. Coloque o resultado no quadradinho abaixo. 43 menos 3. Coloque o resultado no quadradinho abaixo. E no quadradinho do meio, você complete com o sinal. Maior do que, menor do que ou igual a. Repita esse mesmo processo na letra B e na letra C. E na número 3, é um desafio. Descubra quais são os números e escreva. Ordem crescente e decrescente. Ordem crescente, ela inicia do menor para o maior. Começa do pequenininho e vai aumentando. Tá bom? Complete essa parte da sequência dos números naturais. Do número menor para o número maior. Isso é, em ordem crescente. Temos ali o 100, o 101, o 102. Então, nós já vimos que o número está crescendo. Então, você vai completar a sequência até terminar todos os quadradinhos. Ordem decrescente. Do maior para o menor. Observe os coqueiros. Estão ficando cada vez menorzinhos. E ao lado, o narrador está contando. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora, eu complete essa parte da sequência dos números naturais. Do número maior para o número menor. Isso é, ordem decrescente. 255 diminuiu. 254 diminuiu. 253. E assim, você vai diminuindo até completar todos os quadradinhos. Por hoje é só, crianças. Qualquer dúvida, estou à disposição. Só me chamar no privado, que te auxilie no que for necessário. Um abraço. Até amanhã. Fiquem com Deus.